Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como colocar um desenho, uma foto, uma imagem no AutoCAD. Nesse caso, uma planta cotada tem que estar cotada e nós vamos inserir, redimensionar ela e deixar ela transparente para facilitar o desenho. Então nós vamos lá, vou abrir um novo aqui, vou digitar IM na área de trabalho, que é imagem o primeiro, clica sobre ele. Apareceu essa janela aqui ao lado, você vai clicar nesse primeiro ícone e no segundo aqui, Attach Image. Aguarda um momento, você vai lá na pasta onde está a sua foto, no meu caso está na pasta Download e aqui está a planta. Lembra que você tem que deixar aqui todos os tipos de imagens. Clica sobre a planta, dá um clique e ela vai aparecer um preview aqui. Clica em Open, aparece essa janela, clica em OK, não mexe em nada. E aí você tem a possibilidade com o botão esquerdo, dá um clique e arraste. Ok, não se preocupe com o fator de escala agora não. Agora você trabalha o zoom para ela ficar melhor aí na área de trabalho. Festa sua janela e agora é o seguinte, você vai em Scale, selecione a imagem, eu oriento vocês em bem uma parte da extremidade da imagem. Clica, aperte Enter. Em qualquer ponto da imagem, você vai dar um clique, qualquer lugar, dá um clique e leva o cursor para qualquer lado. E aí, está vendo lá embaixo que está escrito Copy e Reference, você vai digitar R de referência, aperte Enter. Feito isso, agora está habilitado para você colocar ou redimensionar. Então, deu um zoom, é interessante você fazer isso com a ferramenta F8, para deixar alinhado no ângulo reto. Então, eu vou dar o primeiro clique aqui, com o botão esquerdo, dou um zoom e volto. E até o final da cota aqui também, vou dar o segundo clique. Vamos pegar o F8 para você deixá-la bem alinhada. F8, dou o segundo clique e agora eu vou digitar o valor, 600. Lembrando que eu estou trabalhando em centímetros e a cota está em centímetros. E clica e ela automaticamente já redimensionou aqui na área de trabalho. O que eu vou fazer agora? Lembrando o seguinte, o que você redimensionou aqui vai ser redimensionado para todas as dimensões. Então, pode fazer o teste aí, coloca a dimensão para você verificar as outras medidas. Automaticamente, isso já é uma proporção. Então, eu quero agora deixar essa imagem translúcida ou quase transparente. O que eu faço? Com o selecionar, você clica sobre a imagem e aqui apareceu esse quadro lá em Made. Aí, você está vendo essa última opção aqui, Fade? Você clica e vai arrastando até deixar ela de uma forma que fica mais fácil ou te agrade. Para que isso? Para ser melhor para desenhar. Feito isso, aperto o ESC para sair e eu vou fazer um desenho aqui. Você pode perceber que vai ficar muito mais visualmente falando e trabalhando de uma forma mais clara. Não vai ficar muito forte o desenho. A linha aqui está branca e perceba que agora eu consigo ter essa percepção e o desenho. Deixe aí nos comentários se deu certo para você, sugestão. Muito obrigado por sua presença. Deixo aqui o meu forte abraço e até breve. Deixo aqui o meu forte abraço e até breve.